Dia das Crianças chegando e quem mais comemora com isso é o comércio, né? Claro. A expectativa é de que as vendas aumentem em 10%. Olha aí. A Valentina tem um aninho e vai ganhar presente no Dia das Crianças. Foi a tia Nicole que bancou uma boneca de presente. Primeiro Dia das Crianças dela? Sim, vale muito a pena. E ela ficou feliz com a boneca? Sim, ficou. Já a Valesca entrou na loja com foco num caminhão de brinquedo. A escolha foi do filhote de 4 anos. Ele escolheu pela marca, eu quero um caminhão inveco e tem que ser barriga de aço. Apesar que o pai é bauzeiro. Como eu não encontrei o bauzeiro, vai barriga de aço mesmo. Apesar de muita gente estar com dinheiro curto, a expectativa é de um aumento de 10% nas vendas. Segundo a Federação de Comércio do Espírito Santo, os capixabas vão gastar em média 100 reais com os presentes dos pequenos. A gente vê que quem trabalha com brinquedos, artigos infantis, já está tendo aumento de vendas. A gente vê aí que do ano passado para esse ano tem uma expectativa de 10% de aumento de vendas e até chegando talvez a 15% porque muita gente está procurando aí já as lembrancinhas, eletroeletrônicos, brinquedos para as crianças. Os itens mais procurados são bonecos de super-heróis, mini bonecas e bolas. Nesta loja de brinquedos, a clientela aumentou em 50%. A gente tem as bonecas, a Elza está saindo bastante, toquinha para criança, para menino e para menina, cozinha também está saindo muito, está saindo carrinho, tanto de controle remoto quanto os outros carrinhos normais. Não importa se é lembrancinha ou presentão, a intenção é sempre agradar. Ainda consegui descontinho, consegui um desconto bacana, ficou legal o preço. É aqui mesmo a promoção e a alegria da criançada. Então vale às vezes dar aquele apertinho no orçamento para agradar, para ver o sorriso? Com certeza, não tem preço não. O sorriso no rosto dele não tem preço, tem valor.